A Ciretran de Rulim de Moro está realizando um encontro pedagógico sobre educação de trânsito. O evento visa capacitar os profissionais da educação para desenvolver atividades de conscientização dentro das escolas do município. O principal objetivo deste encontro aqui é o que? É estar capacitando os professores para estar trabalhando essa disciplina de educação de trânsito dentro das escolas, dentro das escolas municipais e estaduais particulares do nosso município. A nossa maior preocupação é em relação ao número de acidentes de trânsito em Rulim de Moura. Rulim de Moura é um município pequeno e os níveis alarmantes de acidente e mortes no trânsito. De acordo com o secretário municipal de educação, a ação vem a calhar com a necessidade de se ter futuros condutores mais conscientes. Eu, inclusive, sou defensor da ideia de que nós deveríamos ter uma disciplina na escola como sendo educação para o trânsito. Até defendo a ideia que o menino, ao ter 16, 17 anos, já pudesse estar estudando de uma forma técnica para, ao completar os seus 18 anos, a maioridade já poder, com conhecimento técnico, inclusive de prática, na escola, já sair com a sua habilitação e sendo um motorista, um condutor consciente, seguro, que tenha segurança para si próprio e que ofereça segurança aos outros também que estejam no trânsito. Também os demais agentes públicos têm nesse encontro a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos sobre o tema e, assim, enriquecer as atividades de educação no trânsito realizadas pelos diversos órgãos e instituições de Rulim de Moura.